Música Saudações Antarianas e Antarianas, eu sou o Gustavo Lopes E no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou fazer a atualização do vídeo das profecias da Cersei Tinha prometido pra vocês que essa semana ia ter dois vídeos porque eu tinha atrasado o outro Que era pra ter saído no domingo passado, que inclusive está no ar Você pode conferir que eu respondi as perguntas de vocês sobre Game of Thrones Acho que o vídeo ficou legal, assistam lá, tem uma metinha de likes pra vocês baterem Não vou fazer isso nesse vídeo porque só teve sentido naquele lá, a meta de likes Então vão lá e deixem o like de vocês aí pra gente poder fazer mais vídeos daquele Bom, tinham falado que eu ia fazer aqui a atualização das profecias da Cersei Porque eu atualizei já dois vídeos, eu já tinha feito anteriormente E daí eu decidi atualizar, aliás eu atualizei três, desculpem, atualizei três Eu atualizei o primeiro sobre as visões da Daenerys na Casa dos Imortais Depois eu atualizei o vídeo sobre quem é o Rei da Noite E eu atualizei também o vídeo sobre quem pode ser a Zorahai Você pode encontrar todos esses vídeos que eu citei aí nos vídeos recomendados Você pode ir lá, vai estar todos esses aí, eu recomendo que vocês assistam que eu acho que ficaram legais os vídeos Bom, na quinta temporada a gente viu que a Cersei ela vai até uma mulher Ela tipo numa floresta, num pântano e daí vai ela e uma amiga E ela encontra uma feiticeira e essa feiticeira lá ela revela algumas coisas pra Cersei Essas coisas acabam assombrando a Cersei o resto da vida dela Tanto nos livros quanto na série isso acontece E ela dá três profecias pra Cersei Essas três profecias elas aparentemente todas vão se cumprindo e todas ao pé da letra Por isso é interessante a gente prestar atenção nelas A primeira profecia que a Cersei recebe Ela pergunta pra Maggie se ela vai se casar com um príncipe E a Maggie ela responde que não Não, você não se casará com um príncipe, você se casará com um rei Isso é verdade, a gente já sabe, tá todo mundo careca de saber Que a Cersei ela não se casou com o príncipe Rhaegar Targaryen Porque na época, aquela época que tava rolando aquilo ali Era o torneio... Porque o Viserys tinha nascido, ele tinha nascido há pouco tempo Então o Tywin ele resolveu fazer um torneio em homenagem ao nascimento do Viserys Então ele fez esse torneio E daí nessa época o Tywin tava com intenções de casar a filha dele, a Cersei Com o príncipe Rhaegar Targaryen Tanto o rei Aerys quanto o Tywin estavam muito estranhos um com o outro Eles não se gostavam tanto Mas o Tywin quis estender a mão pro Aerys de novo Por causa da amizade que eles tinham quando eles eram mais jovens Então a Cersei tava na cabeça que ela queria se casar Que ela iria se casar, aliás, com o príncipe Rhaegar Targaryen Então é por isso que ela fez essa pergunta Só que a gente já sabe que ela não se casou com o príncipe Rhaegar Targaryen Então a Maggie acertou Porque o Rhaegar morre Então ela vai e se casa com o Robert E o Robert já tinha sido coroado rei quando ela se casou com o Robert Então ela não se casou com o príncipe, ela se casou com o rei Depois, a segunda profecia que ela recebe É que ela pergunta se ela vai ser uma rainha E daí a Maggie responde Sim, rainha será Até chegar outra mais jovem e mais bela E que vai derrubar você e ele tomar tudo que lhe é querido Essa rainha é o que mais fica na cabeça da Cersei, teoricamente Porque fala que ela vai ser uma rainha Mas vai chegar outra mais jovem e mais bela do que a Cersei E a Cersei já é muito bela E vai derrubar ela e tomar tudo que é querido dela Quais são as possibilidades que a gente tinha antes? A gente tinha a Margaery, por exemplo Que já não é mais uma possibilidade porque a Margaery morreu E a Cersei acreditava que a Margaery era essa rainha Então, a Cersei talvez até acredite que ela possa ter destruído essa parte aí da profecia Contudo, apesar dela ter se livrado da Margaery A gente já tem outra rainha mais jovem e mais bela também Do que a Cersei, que é a Daenerys E tá chegando realmente pra derrubar a Cersei E pra tomar tudo que a Cersei tem de valioso Já tá conseguindo algumas coisas Por exemplo, Jaime Que abandonou a Cersei agora no final da sétima temporada Pra ir combater ao lado do Jon Snow e da Daenerys Então, ela já tá começando esse processo De tirar tudo que é querido da Cersei E passar pra ela mesma a Daenerys Então, pode ser que a Daenerys seja essa rainha Contudo, a gente tem outras possibilidades Por exemplo, a Sansa A Sansa Ela não é uma rainha Nem nunca foi uma rainha Mas ela já esteve perto de ser rainha uma vez Que ela ia se casar com o Príncipe Joffrey Então, ela poderia ser a rainha mais jovem e mais bela Só que Eu acho que é ela Mesmo ela não sendo uma rainha E alguma coisa pode acontecer Assim Nesse caso Porém, o que pode livrar ela Dessa parte de ser rainha É porque Quando a Maggie fala Fala assim Rainha será Até que chegará outra Outra não precisa ser uma rainha Outra é outra mulher Outra é outra pessoa Então Não precisa ser uma rainha E a Sansa Não é uma rainha Mas é mais jovem E mais bela do que a Cersei A Sansa é muito bonita mesmo Assim como a Daenerys É muito bonita também Então A Sansa pode ser Esta outra Não outra rainha Mas esta outra Que vai acabar Tirando tudo da Cersei Muita gente quer ver a Arya Matando a Cersei Eu não Eu prefiro ver A Sansa matando a Cersei Ou a Sansa Derrubando tudo Que a Cersei construiu Porque a Cersei Ela ensinou muitas coisas Para a Sansa E isso é interessante Porque O Mindinho também Ensinou muitas coisas Para a Sansa Mas a Sansa Não Não Hesitou em matar ele E ainda Quando matou Falou ainda Muito obrigado Por todas as suas lições Eu nunca vou esquecer disso Ótimo Maravilha Mas Vou te matar Foi isso que aconteceu E eu acho que seria muito legal Se isso acontecesse também Com a Cersei Então A Sansa aprendeu muito Com a Cersei Isso foi muito legal A Sansa nunca vai esquecer Mas Está na hora De ela derrubar a Cersei E ela virar o jogo Para cima da Cersei E se tornar Alguém Mais importante Que a própria Cersei Por exemplo Talvez Se tornando rainha De alguma forma Alguma coisa do tipo Então Muito legal Seria se isso acontecesse Há pessoas que acreditam Que a Arya Pode ser essa outra Porque Mas a Arya Não é mais Mais bela Do que a Cersei Isso é verdade Mas as pessoas Dizem que Ela poderia pegar O rosto de alguém Que seria mais bela Do que a Cersei Então Ela se enquadraria Nessa Nessa profecia Apesar de que Eu não acredito nisso Então As minhas apostas Mais fortes São Obviamente Para a Daenerys E para a Sansa Sendo que a Daenerys Já está mais ou menos Nesse embalo Já está chegando Para fazer Essa Retomada De trono Mas Eu preferia Que fosse a Sansa A terceira E última Profecia Que é a mais legal É a profecia Do Valoncar Porque A Cersei Pergunta Se ela vai ter filhos Ah Eu e o rei Nós vamos ter filhos Então A Meg fala Ah sim Você terá 3 E ele 16 Então Na série Se eu não me engano Fala que ele vai ter 20 Eu não sei porque Aumentou 4 filhos Não faço nem ideia Mas na série Ele também não tem a profecia Do Valoncar Porque Quando chega na parte Do Valoncar Eles cortam Então na série Isso não existe Mas a gente toma Como se fosse verdade também Mas vamos dizer aqui O que fala nos livros Ela fala assim Você terá 3 E ele 16 De ouro serão suas coroas De ouro serão suas mortalhas Enquanto suas lágrimas Se afogar O Valoncar virá E envolverá suas mãos Em sua pálida Garganta branca E lhe roubará A vida Algo assim que ela fala Que eu não lembro 100% Mas é algo desse tipo Ela acertou A Cersei realmente Teve 3 filhos Apesar de que agora Ela está grávida Mas vamos entender Que Esse filho nunca vai nascer Então A Maggie acertou E ela tem 3 filhos De ouro serão suas coroas E de ouro serão suas mortales O ouro Das coroas Muita gente acreditava Todo mundo vai ser rei Rainha Essas coisas assim Mas não é Porque por exemplo A Marcela morreu Sem ser uma rainha Sem ser nada Além de uma princesa O Tommy e o Joffrey Morreram enquanto eram reis Então Eles utilizaram ouro A coroa de ouro Aliás Mas Eles são Lannister E Lannister Tem cabelos Que são dourados Como ouro Então isso pode ter sido Uma metáfora Para dizer que Eles não iriam ter Os cabelos negros Dos Baratheons E sim Ou o cabelo Platinado Dos Targaryen E sim O cabelo dourado Dos Lannister De ouro serão suas coroas E o cabelo deles Que fica na cabeça Em cima É óbvio É dourado Como ouro Então de ouro Serão suas coroas O lance das mortales É o seguinte Toda vez Que a gente Ia ver Eles sendo velados Tinha alguma coisa Dourada com eles Então No caso do Tommy E no caso do Joffrey Eles tinham o manto Da casa Baratheon Cujo O emblema é Um veado negro Coroado Em um fundo Dourado Então é dourado É amarelo Dourado O fundo Da casa Baratheon Então É isso Estava lá Cobrindo os corpos Os corpos O manto Da casa Baratheon Então ouro Nas mortalhas Enquanto que a Marcela Ela estava utilizando Um vestido dourado Então ouro Na mortalha Da Marcela também Então 3 coroas de ouro 3 mortalhas de ouro E é isso aí Os 3 já morreram Então Mais uma coisa Que a Maggie acertou Por isso a gente dá Tanta credibilidade Para a Maggie Porque tudo que ela falou Até o momento Foi se cumprindo Então Bem legal Isso daí Agora vem a parte Do Valoncar Que na série não tem Mas a gente Assume que seja verdade A parte do Valoncar É o seguinte A Cersei acredita Que o Valoncar Que vai chegar Para tirar tudo Que é dela É o Tyrion Porém a gente já sabe Todo mundo já deve saber Que o Jaime É mais novo também Que a Cersei Então qualquer um Dos dois irmãos dela Pode ser o cara Que vai matar a Cersei Seria muito mais legal Se fosse o Jaime Porque quando o Jaime Mata o Rei Loco Ele mata por amor A Westeros O Jaime nunca foi Um cara 100% malvado Assim como nenhum Um personagem Do George R.R. Martin É 100% malvado O Jaime não matou O Ares Porque ele era malvado O Jaime Só matou o Ares Porque Ares Fazia mal Para a cidade Ares queimou a galera Ares queria Explodir Porto Real Eu acho que Se não fosse Esse plano De explodir Porto Real O Jaime Teria continuado Ao lado do Ares Teria continuado Seguindo as ordens Dele mesmo Com a loucura Mas quando o Jaime Descobriu Que o Ares Queria explodir Porto Real Com todo mundo Que estava lá dentro Ele percebeu Que a loucura do Ares Tinha ido longe demais Então estava na hora De ele fazer alguma coisa Ele foi lá E matou o Ares Muito errado É óbvio O Ned Stark Nunca gostou disso Sempre falou Que a missão Do Jaime Era de proteger O Rei Louco Não importa O que o Rei Louco Fizesse Então o Jaime Ele jogou fora A honra dele Para salvar o Westeros Seria muito legal Se ele fizesse isso Mais uma vez Agora Numa escala maior Ele não faz parte Da Guarda Real Da irmã Mas ele comanda Os exércitos Da irmã Ele é o marido Da irmã E ele é o irmão Dela também Então ele mataria ela Tudo isso por amor A Westeros Porque ela é uma Rainha louca Então isso Seria muito interessante Se acontecesse Qual é o problema Do Jaime Porque Na hora que fala Do Valoncar Fala que o Valoncar Envolverá Suas mãos Em sua palha Da garganta branca Suas mãos O Jaime Não tem duas mãos Ele tem apenas Uma mão Então não tem como Ele envolver As mãos dele Na garganta Da Cersei Porque afinal de contas Ele só tem uma Não tem como A gente por causa Dessa parte Pode tentar Descartar o Jaime Apesar de que A gente pode não levar 100% ao pé da letra Às vezes ela não sabia Muito bem falar Afinal de contas Ela vivia na floresta Às vezes o plural Pode dar uma enganada Na galera Mas por causa disso A gente pode acreditar Que o Jaime Esteja fora Dessa luta Quem seria? O Tyrion? Provavelmente não Porque está muito na cara É isso que a Cersei Acha que é Então não deve ser o Tyrion Até porque Acho que se ele Quisesse matar ela Ele já tinha mandado Matar ela Faz tempo E eu acho que Não é o perfil dele Matar ela Desse jeito Apesar de que É interessante Porque ele mata Cheio justamente Estrangulando ela Com uma corrente Mas mata ela Estrangulando Como a Cersei morrerá Segundo a profecia Então Quem pode ser? Se eu estou descartando Tyrion Se eu estou descartando Jaime Não tem mais ninguém É óbvio que não Não iria descartar os dois E falar Não George R. Martin errou É óbvio que não Ele é o deus do universo dele Ele nunca vai errar O negócio é que Diz que O Valoncar Virá Envolverá suas mãos Em sua palha de garganta branca O Valoncar E não Seu Valoncar Dessa forma Qualquer irmão Pode ser Qualquer irmão mais novo Que é o que significa Valoncar Pode ser Esse cara Que vai matar a Cersei Ao mesmo tempo Valoncar é uma palavra Do Alto Valiriano Que não tem gênero Então Seu irmão mais novo Ou sua irmã mais nova Envolverá É Suas mãos Em sua palha Da garganta branca Aliás Tira o seu Que eu falei ali Que está errado Qualquer irmão mais novo Ou mais nova Pode servir para essa teoria Quem é irmão mais novo Ou mais nova Aqui A gente tem o Jon Que é o irmão mais novo Dos filhos de Rhaegar Targaryen A gente tem a Daenerys Que é a irmã mais nova Dos filhos do Aerys Targaryen A gente tem a Sansa Que não é a mais nova Mas ela é a irmã Do Robb Que é o mais velho A gente tem a Arya A gente tem o Bran A gente tem o Sandor Clegane Também Que é uma boa opção Então A gente tem um leque Muito grande De possibilidades De pessoas Que poderiam ser Esse irmão Ou irmã mais novo Mais nova Que poderia Envolver suas mãos Na palha da garganta branca Da Cersei Suponhamos Porque o Martin Já disse que o final De Game of Thrones Vai ser agridoce Suponhamos que Tudo der certo A batalha contra os outros Seja ganha Depois eles marchem Para o sul Para tentar Conseguir o trono E a Daenerys morra Por exemplo Seria Bem típico Do Jon Matar a Cersei Porque matou A mulher que ele amava Então É uma coisa que pode acontecer Ele tem duas mãos Ele poderia estrangular ela E ele é mais forte Do que a Cersei também Ele poderia estrangular ela Então O Jon É uma opção também Que ele é um Valonqar também A Daenerys Pode acontecer Situação inversa agora Jon morre Ela fica viva Ela então Estrangula A Cersei Ali Para Porque ela matou O homem Que a Daenerys Amava Sandor Clegane É um cara Que ele não gosta Dos Lannister Ele já Ele serviu os Lannister Por muito tempo Mas agora Ele está meio Emputecido Com os Lannister Principalmente Por causa Dos lances Da Cersei Também agora Até porque O Montanha É o preferido Da Cersei E o Montanha É arqui-inimigo 100% Do cão Então seria legal Se ele matasse Ele é o irmão Mais novo Do Montanha Então ele também É um Valonkar Sansa Stark Seria interessante Já falei Ela poderia ser o Valonkar E a Rainha Ao mesmo tempo Dois em um Você economiza Personagem Economiza história E é isso aí Vambora A Arya Stark É outra irmã Mais nova Mais nova ainda Do que a Sansa E muita gente Acredita que ela poderia Inclusive Acabar acontecendo O Jaime morrer E ela pegar o rosto Do Jaime E ir lá E matar a Cersei Porque essa seria Uma forma Muito interessante Da Arya conseguir Se aproximar da Cersei Porque afinal de contas A Cersei 100% Confia no Jaime Então vamos dizer Que tudo dá errado Todo mundo acaba morrendo O Jon morre A Daenerys morre Todo mundo morre Por exemplo E daí o Jaime Volta da guerra E daí eles vão Pro quarto Vão ter a noite deles De prazer lá Como eles costumam fazer Só que aí Antes de tudo começar Ou bem no início Das coisas A Arya vai E tira a máscara E daí mostra Que ela é Arya Stark E mata a Cersei Seria uma cena Bastante interessante Da gente ver Apesar de que eu acho Que o Jaime Seria a pessoa Mais certa Pra matar a Cersei Ainda Então É O Jaime Jaime vivo Não o Jaime O rosto da Arya Mas é uma teoria Que os fãs levantam E que Apesar de eu não gostar Dela É possível Porque não Ela é um Valonkar Ela pode matar Ela tem duas mãos O problema é que Nessa teoria Fala O Valonkar Então mostra Que é masculino É Porque Enfim É isso Enquanto que Na versão original Em inglês Quando vai falar Das mãos Fala His hands E his É masculino Então As duas partes A gente tem Falando que vão ser Homens Que vão Que vai acabar Matando a Cersei Antes a gente tinha Por exemplo O Stannis Agora ele já morreu Então a gente Não pode considerar Ele Então é um homem E os homens Que a gente tem Como eu já disse Tyrion Jaime Jon Snow Sander Clegane Também É outro irmão Mais novo Que a gente tem E Brandon Stark Também Que é outro irmão Mais novo Esse só coloquei Mesmo só pra mostrar Que é o irmão mais novo Mas duvido muito Que ele vá Estrangular alguém Nessa história Então é isso Essas são as possibilidades Eu espero que esse vídeo Tenha ficado bom Não sei se eu consegui Atualizar ele É óbvio que eu tirei Aqui as possibilidades Eu coloquei outras É interessante As profecias da Meg Porque mostra A importância Das profecias Pra Cersei E pra série Em um contexto geral Por isso que Eu não gosto Quando os furios de roteiro Se acabam acontecendo Em cima das profecias Porque As profecias Foram muito bem estruturadas E muito bem escritas Pra que elas Funcionassem Num contexto Você vai lendo os livros E as profecias Vão se encaixando Elas vão tomando forma Vai ficando uma coisa bonita Então quando a Cersei Ela tem um filho Você tá fazendo Um furo de roteiro Em cima de uma das coisas Mais legais Que existem dentro da série Então se a Cersei Não morrer É outro furo de roteiro Então por isso A Cersei tem que morrer As profecias Tem que ser válidas É isso aí pessoal Muito obrigado Se você assistiu esse vídeo Até aqui Espero que tenha gostado Deixa o gostei E não se esqueça De dar Acompanhar a gente Em todas as nossas redes sociais Muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima